É o seguinte, se você tá vendo esse vídeo na hora que ele foi lançado, você provavelmente não foi fazer o Enem ou você foi um dos primeiros a sair da sala e neste exato momento você está na sua casa, assim O que foi que eu fiz na questão 39? Mas fica calmo, isso acontece com todo mundo, tá velho? Talvez você seja o cara que chegou muito tarde porque você tava estudando mais Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, deixei a experiência de vocês com o Enem nesse final de semana terrível, né jovens? Enfim, vamos conversar um pouquinho neste vídeo como vocês viram no título sobre histórias de vestibular Esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição Bom, antes de começar esse vídeo eu queria falar que eu tenho poucas histórias de vestibular Até porque eu sou um cara muito foda e todos os vestibulares que eu fiz eu passei Desculpa aí, tá? E também porque eu peguei uma época de transição de vestibulares, o que foi uma bosta Tava mudando as regras do Enem, tava mudando as regras da FUVEST, tava mudando as regras de tudo Enfim, vamos começar lá pelo ensino médio Porque pra entrar na minha escola no estilo médio eu passei por um vestibulinho E foi ali que foi aquele vestibulinho que mudou a minha fucking vida Eu estudava num colégio pequeno de bairro, tá ligado? E eu achei realmente que eu ia me formar naquele colégio e que meu mundinho ia ser desse tamanho Porque era realmente o que eu buscava na minha vida O que acontece é que pouquíssimo tempo depois, né? Eu fiquei sabendo desse vestibulinho, todo mundo ia fazer Eu tive uma professora na oitava série que me ensinou a melhor técnica do mundo Pra você passar em vestibulares Bom, e essa técnica que não é nada demais, é simples É uma técnica de eliminação Ela ensina a gente a fazer o vestibular por eliminação Então ela ensina a gente a passar em provas alternativas Normalmente provas alternativas hoje é um bagulho que eu realmente não reprovo, né? Você faz uma conta mais ou menos, vai eliminando e tudo mais A não ser que o resultado dê muito estridente do que for que seja Ou de português ou de qualquer coisa Você consegue ir muito bem fazendo eliminação de alternativas, né? Tem muitas pessoas que quando não sabem uma alternativa Elas chutam sempre a mesma letra Isso é uma loteria ridiculamente errada, velho Se você não sabe uma questão Elimina pelas alternativas óbvias Você reduz a porcentagem de chance de erro Chuta nas certas E é isso aí Essa foi a técnica que ela ensinou resumidamente E foi uma técnica realmente muito boa Além daquele monte de processo Tipo, comece pelas mais fáceis Leve um chocolate Esse tipo de coisa Eu acho que vocês já sabem São dicas básicas Mas enfim, foi o que eu usei na minha vida inteira E esse tempo deu certo Então apesar de serem básicas São dicas muito boas Na primeira vez o vestibulinho não teve muita coisa, né? Como eu falei Eu fiz lá o bagulho Minha vida mudou O Ru, passei num colégio onde eu praticamente não entrava nas aulas E aí dali pra frente eu larguei do nerd Que estudava num colégio pequeno de bairro Pra um, mano Um babaca que ficava bêbado no meio das aulas, tá ligado? Foi mais ou menos isso Enfim, vestibulinho é uma bosta Se você tem algum filho que vai fazer o vestibulinho Já saiba que Provavelmente se ele passar a vida dele Vai se tornar uma porcaria E que ele era um ótimo filho até ali, né? E você no começo vai ficar feliz Porque ele passou no vestibulinho Mas depois você vai ficar triste Porque colégio técnico normalmente é punk A galera é hardcore nessa parada Então é meio complicado Mas enfim Vamos lá pro vestibular que conta mesmo Que são os pra faculdade Esses são os radicais, né? Bom, tudo começa com a pressão na escola, né, moleque? Todo mundo Você vai ter amigos Que vão ter feito o vestibular no segundo ano Não sei ainda se rola isso Mas no segundo ano Meus amigos faziam o vestibular Só pra sentir a pressão E saber os resultados da prova É mais da hora Que as pessoas mais nerds Sabe aquele melhor aluno da sua sala? Então, normalmente ele se ferra nesse vestibular Porque ele fica nervoso Mas no ano que vem Ele com certeza vai bem Porque ele sabe das mães Eu sempre fui um cara que, mano Eu nunca liguei pra isso Eu nunca tive saco pra isso E eu não ia pagar um vestibular Pra testar se eu tava bom ou não Eu sempre acreditei na teoria De que se for pra passar Eu vou passar Se não for pra passar Eu vou me foder E a vida é assim, né, moleque? Às vezes a gente se dá bem Às vezes a gente se foge Bom, eu só prestei dois vestibulares Na verdade, né? Um deles foi o Enem Que vocês estão fazendo nesse final de semana Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo E o outro foi a FUVET Eu vou começar pelo Enem O Enem foi muito simples Eu fiz ali perto do metrô e tal Então eu saí de casa ainda meio atrasado Peguei o busão Cheguei lá Mas eu normalmente eu me antecipo, sabe? Eu não era nunca daqueles caras Que ficam correndo na porta do Enem Porque eu acho aquilo muita burrice Eu chegava uma hora antes Trombava algum brother Comia alguma coisa ali e tal Via se a caleta tava funcionando Eu sempre chegue mais cedo Não seja um cara que fica correndo na porta do Enem Sério, não seja burro É só você antecipar, caralho Você não vai fazer bosta nenhuma no seu dia Então não saia em cima da hora O tanto de gente que perde o horário disso aí é inacreditável, velho As pessoas são muito cabaças Sai cedo, velho Chega cedo lá Chega uma hora antes lá Pra você localizar sua sala Seu nome tranquilo Senta lá e fica de boa Eu te garanto que você não vai ficar fazendo nada melhor na sua casa Então não custa nada você tentar chegar um pouquinho mais cedo E não entrar num viral da internet das pessoas que estão atrasadas no Enem Mas enfim, eu cheguei no Enem E já era uma zona Aquela porra, aquele monte de lista Aquele monte de gente se amutuando e tal E nesse aí eu cheguei só uns 40 minutos mais cedo Que pra mim já era pouco Então eu fiquei incomodado Mas tudo bem, eu achei minha sala, fui andando Aí começou a distribuir prova colorida Era cara com prova amarela Cara com prova verde Cara com prova vermelha Cara com prova azul Eu peguei uma prova amarela Aí eu comecei a responder Aí começou aquela putaria Aquela encheção de saco, tá ligado? Aí, mano Aí a mina passou o tempo mínimo na lousa Tempo mínimo É uma putaria desgraçada Mas enfim, a mina passou o tempo mínimo Lá era tipo duas horas naquela porra E aí eu acabei a primeira etapa da prova em 40 minutos Porque, tipo, eu não sabia praticamente porra nenhuma E aí eu fiz a técnica da eliminação Então funciona Fiquei tranquilo Não, na verdade o Enem não Então, enfim Não sei, velho Vocês tirem as conclusões de vocês E aí eu fiquei muito puto Porque eu tive que ficar tipo uma hora e vinte Moscando naquela porcaria daquela sala E eu não podia beber água E aí você não pode fazer nada, tá ligado? É uma porra Aí eu fiquei lá tipo uma hora Olhando pro céu E esperando o tempo passar Quando passou Eu fui o primeiro a levantar correndo E entreguei a prova E saí No dia seguinte eu acordei com o meu despertador E aí tava lá, né Lembrei Enem Hoje é dia de Enem Aí eu lembrei do dia anterior Que eu não sabia nada E que eu tive que ficar uma hora parado E aquele bagulho bagunçado E aquelas provas coloridas Aí eu falei Ah, quer saber? Que se foda essa porra Eu não vou fazer Foda-se Eu vou ficar em casa Eu vou dormir Eu vou jogar videogame Falei Dani, isso eu não quero Enem Eu quero Fulvestre Eu vou estudar onde se eu passar nesse Enem Aí tinha aquelas Como foi o primeiro ano de transição do Enem, né Era umas faculdades Tipo assim, sei lá Você podia sair de uma faculdade lá em Manaus Era um bagulho muito louco, tá ligado? Eu não ia sair daqui de São Paulo Da minha casa pra estudar Falei Então foda-se essa porra Aí eu não fiz Porque era uma zona aquele Enem E aí eu falei Foda-se Vamos pra Fulvestre Malandro Eu já fui pra Fulvestre Meio virado no girar É assim Eu tava sem paciência Eu cheguei lá A rua fica um mar de gente assim, né Aí você vai procurando seus amigos Essa parte é legal Você procura se trombar Aí tem a galera que vai com camiseta do cursinho Pra intimidar Mano, sério Se você usa a camiseta do seu cursinho No vestibular Você tem problema na cabeça Mas tudo bem, né Aí as pessoas vão chegando E vão se comunicando E as minhas vão gritando E tem gente que tá chorando E tem pai e mãe pra todo lado E aquela bagunça E as listas são difíceis de achar Aí você acha só ali Nossa, e a organização das carteiras? Que inferno, malandro Aí você chega lá e tá lá, né Você senta na cadeira H17 Maluco Aí o bagulho não tem ordem nenhuma Aí você chega Mano, aí é sempre assim Eu chego mais cedo que todo mundo Mas quando eu vou entrar na sala Minha sala já tá cheia, tá ligado? E aí as pessoas ficam te julgando É, elas ficam te julgando Você também fica julgando as pessoas Porque eu ficava julgando Então elas ficam olhando E tipo Aí não é um asiático Eles ficam felizes, né Eles olhavam pra mim e falavam Porra, demorou Uma vaga garantida, né O foda é que ali Ninguém tava disputando Pro mesmo curso, acredito eu E... O que não faz sentido também, né Enfim Aí fica todo mundo Com aquela cara de bunda Aí você entra E por mais que tenha Algum amigo seu na sala Você vai evitar falar com ele Porque pode dar merda, né O fiscal pode querer te fuder Mas normalmente Não tem amigo seu na sala Normalmente tem aquela pessoa Que é da sua escola Às vezes até da sua sala Você sabe que aquela pessoa É da sua escola Ou da sua sala, né Porque você tá acostumado A olhar pra aquela nuca Aquele cabelo e tal Só que você não fala Com aquela pessoa, tá ligado? Aí fica aquele clima chato Tipo Ela viu você Você vê ela E você faz aquele tipo Ah, não Mas vocês não se falam Às vezes ela fica ali perto de você E tal E fica os dois meio sem graça, né E aí quando vem falar É tipo Ah, e aí Você estudou? Tipo E aí eu ficava mal Quando me perguntavam isso Porque eu falava Ah, não Eu não estudei Eu não estudo pra nada Eu não estudei pra essa porra E as pessoas ficavam incomodadas Falavam Eu estudei pra caralho Ela falava Ah, tudo bem Aí ela ficava feliz Eu sei que ela ficava feliz Porque ela pensava Ah, esse aí Reprovou Tá reprovado Não vai passar nunca Né Não estudou E aí eu olhava pra ela E falava É Fudeu, né Eu fudeu A Béra estudou o ano inteiro Eu não fiz bosta nenhuma A chance de eu passar nisso aqui É nula, né Mas tudo bem Vamos ver o que vai acontecer Beleza Aí chega o fiscal lá Com as provinhas, né E tira do envelope Na frente de todo mundo Pra mostrar Olha, tá lacrado A prova, né A gente sabe como esse lá Que da prova é bom Aí entrega a prova Aí fica todo mundo Com a prova virada pra baixo Ninguém encosta, né Aí tem a galera Aí lógico, né É sempre bom você levar um lanchinho Porque a prova demora Então que nem eu levei Acho que eu levei um chocolate Umas balas Assim, né Açúcar Normalmente uma garrafa d'água Aí a galera, brother Que faz a compra do mês E leva pra essa porra, tá ligado Aí o cara leva salgadinho Leva Doritos Leva Ruffles Leva não sei o que Tem cara que faz isso de maldade Aí fica abrindo o pacote lá, né Do salgadinho E atrapalha todo mundo, tá ligado Esse cara também É outro filho da puta Esse cara vai pro inferno Né E não vai passar Porque ele fica tão empolgado ali Tipo, vou atrapalhar todo mundo Com o meu salgadinho Que ele esquece que na prova dele Tem um cara do outro lado, tá ligado Ele tá atrapalhando pessoas De outro curso Mas enfim As pessoas são burras As pessoas fazem essas coisas, né E aí ele atrapalha todo mundo Com essa porra E você fica lá Com cara de besta Tem que esperar o cara Eu nunca liguei pra essas coisas Pra mim, foda-se, né As pessoas ficam As pessoas preocupadas também Os preocupados são os mais legais, né Eles ficam rodando a caneta e tal É muito maluco Ah é Sempre vai ter um malabarista De caneta na sua sala, né O cara que ele pega a caneta assim Ele fica tipo E mó tipo de boa, tá ligado Ele fica trocando ideia Ou não, fica quieto, né Fica olhando pro nada assim Com a caneta, né Tipo Isso é uma técnica de intimidação, moleque Isso é pra mostrar pra você Que ele manja da caneta, tá ligado E se ele manja do Paranauê Da caneta louco assim Ele vai ganhar de você E ele vai te deixar na bosta Mas mais uma vez As pessoas esquecem Que você dificilmente Tá disputando a mesma vaga que ele Que deve tá disputando Pra malabarista de caneta Sei lá E você tá fazendo Sei lá Turismo Ou publicidade Então não tem nada a ver O cara tá te intimidando Pra te atrapalhar Pro cara de outra sala Tipo Por que as pessoas fazem isso, cara Enfim A intimidação da caneta Me intimidava Porque eu sempre tento fazer E aí o resultado é tipo Bom, beleza Aí chega a prova Pelo menos no meu tempo Era assim A primeira etapa da FUVEST Era toda alternativa E aí se você passava Depois você ia pra uma prova Que você tinha que escrever Os textinhos lá E tudo mais A maior preocupação Dos seus professores É se você vai usar O tipo de letra certo E tudo mais Parece que É engraçado Eles colocam umas regras Nessa porcaria Como tipo assim Quem vai corrigir É um computador Então você tem que usar A letra bastão Não, é um ser humano E ele não pode interpretar A sua letra feia Tá ligado E aí os professores Brigam com você Se você fizer a letra feia Você vai se fuder Tá ligado E aí a segunda parte Piora A segunda etapa Foi a pior Mas tudo bem Na primeira etapa Tinha, sei lá 400 questões Eu falei Vai tomar no cu Quanta pergunta nessa porra E aí eu usei a técnica De pelas mais fáceis O problema é que Normalmente não tem mais fáceis E eu pulei a etapa de química Eu pulei física também Porque eu não era muito bom Pulei não, né Eu só chutava Aí eu fazia uma eliminaçãozinha rápido Uma conta A regra de texto Normalmente funciona bem Na de matemática E aí eu fazia umas continhas Meia boca Dava uma eliminada Chutava e tudo mais E nas de interpretação de texto Realmente sempre foi muito bom Então eu respondia muito bem Aliás, é legal quando as perguntas São sequenciais também Porque normalmente Numa pergunta de baixo Vem a resposta da pergunta de cima Os caras que fazem essas provas São meio lesados, né Mas enfim Eu sempre passei Nessas tecnicinhas assim Malandra e tal E aí eu fui fazendo E a primeira etapa Foi tranquila Eu estourei Ainda mais que meu curso Era fácil Eu passei mó distante da galera Falei, foda-se Vamos pra segunda etapa Aí o bagulho ficou louco Porque aí não adianta você chutar Não adianta você colocar O resultado da conta de matemática Você tem que colocar Todo o raciocínio Por trás daquela bodega, né A segunda etapa é foda Tanto que a segunda etapa É tão foda Que aí eu fiquei nervoso É difícil eu ficar nervoso, né E eu lembro que eu fui Eu comprei um soufflé, né Suflé, aquele chocolate Fundo de ar, né Que ele tem vários furinhos assim Eu gosto pra caralho Daquela porra é mó bom, né Mas eu deixei ele no bolso Eu esqueci de tirar ele do bolso, parceiro Quando eu terminei a prova Eu fiz um milkshake de chocolate No meu bolso, tá ligado Foi zoado Mas tudo bem Porque também foi de boa Eu tranquilamente preenchi Aquela prova inteira Tranquilamente não, né Coloquei um monte de bosta lá E aí na verdade O que eu fiz? Essa técnica aí Essa foi só minha Essa eu não conto pra ninguém Não conta pra ninguém Que essa é boa, tá Eu coloquei um monte de merda Na segunda etapa Eu enchi de linguiça, mano Eram umas caixinhas E conta E eu inventava os bagulhos Sei lá, tinha conta aqui Tipo, tinha exercícios Que a resposta ficava óbvia Mas eu não sabia fazer a conta Aí eu inventava várias contas Pra dar aquela resposta óbvia Tipo, era obviamente A resposta era 6 Aí eu fazia, sei lá Tipo, 50 contas E frações aleatórias Tipo, que no final Dava 6, tá ligado Então tipo, eu fazia o contrário Sei lá, eu fazia 6 Vezes 2 Aí na verdade Dava 12 Eu pegava 12 E dividia por 2 Numa conta anterior Essa técnica era boa E tinha muitos exercícios Que já tinha uma resposta final Então ficava mais fácil ainda Aí eu enchia o negócio De exercício, tá ligado Uma viagem Colocava qualquer bosta E depois Porque a minha loteria ali Era que O cara que fosse corrigir Ele não ia olhar pra isso Ele só ia olhar pro resultado E falar Ele fez um monte de conta Isso aí Valeu, falou E brother Não deu certo Tá Realmente não deu certo Então foi um problema Mas enfim E aí vem a tão temida redação A temida redação Valia, sei lá Um quarto Um terço da prova Era a nota pra cacete Naquela porra E aí eu falei Eu preciso caprichar nessa porra E aí o tema foi meio bosta Eu não lembro Ah, tinha uma imagem De uma porta E aí eu falei Caralho, eu não sei falar bem de porta Era uma porta assim Pro universo Eu falei Eu não sei falar de porta Eu não sei falar de universo E aí o que eu vou fazer Obviamente que a minha técnica Foi Vou enrolar O cara que vai corrigir E aí eu pensei Num assunto Que eu pudesse Responder, né Escrever sobre Dissertar sobre De uma maneira Competente E que não dependesse De nenhum conhecimento específico Tipo universo Ou coisas do tipo Então Eu peguei aquele negócio Que não tinha nada a ver Com nada E aí eu converti Esse texto Pra um bagulho Que eu sabia falar muito bem Porque eu já tinha feito Uns trabalhos daquele ano Sobre preconceitos De uma vez Não tinha nada a ver Não tinha nada de preconceito Na prova E aí eu peguei Um tema tipo Sei lá Imagina O tema lá é Sujeira Não Sujeira não Porque sujeira ainda Puxa Sei lá, mano Era tipo As portas do universo O multiverso E aí eu puxei do multiverso Pra preconceito Tá ligado E deu certo, mano A redação foi o que me salvou E o resultado Pra esse monte de cagada E monte de chute E monte de técnica horrível E enfim Todas essas cagadas Que eu fiz Foi que Eu passei Eu consegui, né E aí de fato Eu passei direto Aí passei acho que De segunda chamada, né Porque isso também é uma técnica boa Ficar de olho nas chamadas E aí eu passei na USP E eu cursei durante muito tempo E aí eu senti que aquilo não ia me dar futuro E aí eu larguei e virei youtuber Olha, eu não sei onde é que foi Que eu errei na minha vida Mas enfim Eu sei que hoje Eu sou muito feliz Eu sempre digo Não sigam o meu exemplo Eu não estudei Eu fiz de qualquer jeito Eu arrisquei tudo Em um vestibular só Tipo O que que eu tinha na cabeça Né, velho Por sorte Tudo deu muito certo Eu sempre fui uma pessoa Querendo ou não Muito esforçada Pra outras coisas Pro lado do trabalho Eu sempre me esforcei muito Então eu sempre fui reconhecido Muito pelo meu trabalho Mas eu nunca estudei E eu sempre passei Muitos apertos na vida E vocês não precisam passar por isso Então estudem e levem a sério Eu espero realmente Que vocês tenham boa sorte aí Não só agora no Enem Mas com a Fulvestre também É uma etapa meio bosta na vida Se você é muito mais novo que isso E não tá ligado do que eu tô falando É, fica tranquilo Você vai lembrar dessas palavras Malditas daqui a alguns anos Quando você for fazer o vestibular E eu quero saber Quem já passou por vestibulares Deixem aí suas experiências Nos comentários Vocês gostam desses vlogs? Eu quero saber também Se vocês gostarem Deixem aí O último que eu fiz Foi do dia dos professores e tal Eu acho que teve um resultado bem bacana Então eu espero trazer muito mais Beleza, pessoal? E é o seguinte Se você gostou Não esquece de avaliar Queria agradecer a todos Que assistiram até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!